Bom, boa tarde, colegas, professores. Meu nome é Guilherme e o título do trabalho, como o João falou, é Uma Resposta à Visão Negativa das Emoções em Platão, a partir de A República. Bom, essa apresentação faz parte de um recorte do meu primeiro capítulo da tese e que pretende, de maneira geral, uma revisão sobre a concepção platônica ética e, principalmente, sobre o papel das emoções no sistema platônico. O objetivo dessa apresentação seria apresentar uma resposta ao que ficou conhecido como visão negativa das emoções. E eu vou focar, mais precisamente, na leitura da teoria da tripartição da alma, conforme o livro 4 da República. E também alguns comentários sobre o mito do Fedro, o mito da carruagem alada, usado por Platão. Na tese, eu desenvolvo, mais precisamente, o pensamento platônico tardio, que é do diálogo filego. Mas, eu observei que as críticas ao período intermediário de escrita de Platão parecem que precisam ser revisadas, né? Então, vamos lá. Bom, de maneira geral, observamos um crescente reinteresse nos pareceres filosóficos sobre as emoções humanas na antiguidade. Contudo, há pouca literatura sobre o importante papel das emoções na filosofia de Platão. Essa atenção desproporcional pode ser compreendida ao examinarmos os debates das últimas décadas nos campos da ética e da psicologia moral. As interpretações correntes sobre o tema das emoções em Platão se apresentam como esquemas teóricos apropriacionistas, fundados, sobretudo, em uma interpretação dualista da ética e da ontologia platônica. Então, eu não vou retomar esse debate nesse momento, mas, então, um reflexo desse debate, desse dualismo platônico, faz com que as discussões não contemplem Platão ou associem a visão negativa. Então, a visão negativa seria a ideia tradicionalmente reproduzida de que Platão nega o valor das emoções como parte do caráter virtuoso e da concepção de florescimento humano. Uma crítica famosa, Agnes Heller, em A Theory of Feelings, 2009, diz que a degradação das emoções a um status inferior não é apenas um produto da metafísica, pertence à constituição essencial da metafísica. O modelo foi construído por Platão e é seguido desde então. Marta Nussbaum, 1990, também, sustenta que é possível mostrar de forma convincente que, em diálogos como Fedon e A República, os argumentos de Platão baseiam-se centralmente na noção de que necessidades e desejos apetitivos e emocionais são forças potentes, tanto de distorção quanto de distração, e que julgamentos claros e adequados sobre o valor podem ser feitos apenas deixando o intelecto livre e completamente limpo de sua influência. Então, a Nussbaum é uma autora que eu gosto muito e, em diversos momentos, ela defende Platão, mas aqui a crítica dela é sobre o período intermediário. A pergunta é a seguinte, se esse é o caso, como devemos compreender as passagens como o Fedro, 244a, onde o amante arrebatado, que é que menos, deve ser preferido ao amante autocontrolado, Sofron? Então, nesse ponto do Fedro, a loucura, mania ou falta de controle racional é entendida como um bem de valor elevado. Então, eu estou trazendo, assim, um outro Platão, há um problema, digamos, em algumas passagens, Platão parece defender que é aquele que está sem controle que alcança um bem de valor mais elevado. ou como explicar, por exemplo, a defesa em um banquete de uma ponte entre Eros e a filosofia. Devemos supor que Platão não possui uma concepção coerente ou unificada sobre as emoções para oferecer? Até que ponto nós podemos fazer uma associação de uma visão negativa das emoções? Como que está o tempo? Mais ou menos... Cinco? Perfeito. Então, eu gostaria de tratar de uma crítica em específico que parece que resume muito bem a visão negativa, que é de Zhu Taggart, de 2002. Zhu é um pesquisador, e Taggart é uma pesquisadora, sobre o mito do Fedro. Dizem assim, a metáfora de um cocheiro conduzindo um cavalo selvagem originada por Platão é uma caracterização duradoura da relação entre razão e emoção. Três características exibidas nessa metáfora ainda determinam muito das visões filosóficas e de senso comum da emoção. Primeiro, há uma dicotomia, razão e emoção. Estamos lidando com dois tipos diferentes de fenômenos mentais, dois aspectos conflitantes e antagônicos da mente. Em segundo lugar, a emoção é inferior. As emoções são primitivas, a partir do mito, e perturbadoras das funções normais da mente. Em terceiro lugar, a emoção deve estar sob controle da razão para o bem de nossas atividades normais de pensamento e ação. Então, essas críticas e muitas outras são direcionadas à concepção platônica sobre as emoções. E essa última afirmação aqui dos autores parece que simplifica bem as principais críticas. Seria a dicotomia, a inferioridade das emoções e que as emoções devem estar continuamente sob controle da razão. Então, a resposta, uma resposta que eu gostaria de explorar é a partir da teoria da tripartição da alma, uma teoria bem famosa em Platão. Acho que a maioria conhece, em algum momento leu essa teoria. Ela foi exposta na República, no Fedro e no Timeu. Mas uma interpretação, digamos, dessas passagens continua ainda em disputa. Em resumo, a tripartição funciona em República IV como apoio ao argumento de Sócrates de que a injustiça não pode ser mais vantajosa que a justiça, de Caiosini. Ao analisar a natureza dessa virtude, Sócrates desenvolve uma analogia interessante entre a alma e a polis. Ambas podem ser descritas como possuindo três partes. Nessa analogia, o cuidado com a alma, comumente considerado um eixo que se desenvolve em filosofia platônica e implica o equilíbrio entre as três partes que compõem a fim de alcançar a excelência, excelência moral. Então, uma interpretação tradicional da teoria da tripartição interpreta logisticon, que é uma das partes, como razão. Essa que é a governante natural e deve ser continuamente obedecida pela parte irracível, onde estariam as emoções, tumóides, e pela parte concupiscente ou apetitiva. O mito da carruagem alada do Fedro vai replicar, digamos, essa estrutura, mas não é a mesma replicação porque no Fedro se usa uma analogia. no Fedro, o modelo é utilizado, a da alma é como uma carruagem alada, composta por três elementos, o cocheiro, um cavalo branco e um cavalo preto. Bom, para apresentar, então, essa outra leitura sobre a teoria da tripartição e a relação entre diferentes partes da alma, mais precisamente as emoções, a relação emoções-razão e uma visão possivelmente negativa das emoções, eu acredito que no livro 9 da República nós podemos encontrar uma chave interpretativa que diz o seguinte, as três partes têm, parece-me, três tipos de prazer, um peculiar a cada uma e, similarmente, três apetites e comandos, né? Platão, ele, Sócrates, na verdade, aqui, parece associar a cada parte da alma mais três partes, digamos, a parte logística, ela teria tanto racionalidade quanto os elementos não puramente intelectuais, né? Que no período intermediário também são prazeres, prazeres, emoções, paixões, e em cada uma das três partes teriam outras três, né? Que devem, que, claro, como estamos tratando de um mito, nós não devemos analisá-lo conforme uma estrutura, digamos, rígida, né? Nós temos que considerá-lo também como com uma literatura, né? Como nós analisaríamos um texto literário. Então, mas o que significaria dizer que tem três prazeres, apetites e comandos em cada parte, né? Se nós retornarmos ao mito do Fedro, nós vamos ver que Platão descreve diversas funções afetivas como características próprias tanto do cocheiro quanto dos cavalos. O cavalo preto, por exemplo, experimenta medo e raiva. O cavalo preto é a parte concuspicente, né? Seria, se for traduzir para uma linguagem psicológica, psicanalista, seria os instintos, né? Quem manja de Freud pode falar melhor. O cavalo branco experimenta reverência sagrada, aidos, raiva, vergonha e espanto. E o cocheiro experimenta sensações corporais, né? O cocheiro, que seria a razão logística, ele sente cócegas, aquecimento corporal, bem como emoções psíquicas, como raiva, medo. Isso seria um... Dentro da analogia nos permite também ver que cada parte na verdade não é... Não há uma dicotomia entre as partes, mas as partes mantêm características de outras, né? A chave adequada para a metáfora da tripartição parece ser a percepção que cada uma das partes possui funções afetivas em graus diferentes, né? Aqui eu acho que a contribuição platônica é interessante. Então, ao invés de pensarmos uma hierarquia simples onde a racionalidade de logístico subjulga as demais, devemos conceber tumoides e epitumeticon, as duas outras partes, como possuidoras legítimas de racionalidade própria. Esta hipótese foi explorada recentemente por Robert Zaborowski, que ressalta. mesmo se a conexão de logístico com a afetividade seja mais fraca do que no caso de tumoides e muito mais fraca no caso de epitumeticon, logístico não é totalmente desprovido de afetividade. Ou seja, a razão ela não seria pura, ela teria também uma parte conectada, digamos, com o lado mais instintivo, não há uma razão pura nesse sentido. E até mesmo as partes mais ditas, entre aspas, baixas ou primitivas, teriam um certo tipo de racionalidade. A partir desse modelo, as três partes da alma não possuem três funções distintas, o que levaria a um corismos, uma separação entre elas, mas funcionam como três conjuntos sobre uma hierarquia valorativa. As emoções, os desejos e a racionalidade que acompanham a parte superior da alma, logístico, devem ser preferidos à razão, às emoções e aos desejos que acompanham as outras duas partes. Então, sim, a alma é hierarquia em Platão entre as partes da alma, mas ela não deve ser observada no sentido de que a racionalidade é superior às emoções, mas não teriam emoções e desejos, digamos, superiores, e até mesmo uma racionalidade inferior. Não sei se essa hipótese é válida, mas existiriam diferentes razões, diferentes graus de valoração. Encerrando aqui, depois também fico aberto para responder às dúvidas que possivelmente são várias. a partir desses apontamentos iniciais, não podemos inferir que exista uma visão negativa das emoções em Platão e que ele não deveria ser classificado entre aqueles que propuseram tal visão. Ao contrário, diversas passagens nos diálogos revelam uma profunda consciência da complexidade da natureza dos eventos emocionais. Eu vou continuar a conclusão aqui, mas é importante dizer que há todo um outro estudo das emoções no diálogo, chamam de emoções corporificadas, quer dizer, Fadon, no diálogo homônimo, o personagem Fadon, ele está muito abalado por Sócrates estar indo em direção à morte e Sócrates até acha que aquilo é demais, para aí Fadon. Calma aí, existe outro mundo. Então, Platão, ele usa também das emoções dentro do diálogo, isso é um... eu não vou citar, mas é interessante. Não há valor, não há um valor único ou geral comum a todas as emoções na filosofia platônica. E sim, fiquei devendo para vocês o conceito de emoção, mas isso é uma outra história e a partir do período tardio fica mais claro. E mesmo quanto ao seu caráter cognitivo, não cognitivo, essa disputa visão negativa, enfim, pode ser anticognitiva ou não cognitiva também. Um último ponto aqui, assim como qualquer outro conceito na filosofia platônica, diz Oliver Renaud, 2017. Os limites das ações do tumos, tumos é a parte da alma onde se situam as emoções, são embaçados, fluê, e sua definição é deixada deliberadamente vaga. Muitas vezes a riqueza dos estados emocionais é ignorada ou negada e toda a vida afetiva é considerada unidimensional. Então, vários tipos de eventos psicofísicos como medo, prazer, o amor, são, de acordo com uma abordagem unidimensional, considerados suficientemente distinguíveis por meio de uma categoria quantitativa. Por outro lado, um modelo onde coexistem diferentes níveis torna possível a descrição das emoções de forma mais completa, explicando fenômenos que na abordagem de nível único às vezes parecem contraditórios, falsos ou insuficientes. A visão negativa das emoções se refere assim a nada mais do que um papel não univocamente positivo da emoção na vida humana. E se este é o caso, por que não chamá-lo simplesmente de uma visão ambivalente ou mesmo híbrida das emoções? Além disso, parece que somente a sabedoria, Sofia e o próprio bem, Agaton, é objeto de uma visão positiva em Platão. Logo, a reivindicação de que Platão estabelece um modelo em que as partes estão de algum modo originalmente separadas deve ser abandonada. É isso aí. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Passei um pouco. Estamos com tempo, estamos com tempo. Abro agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Sabatina, agora é a hora da sabatina. Exato. Tanto pelo Teams, tanto quanto presencial. Eu tenho uma pergunta. Jason. Guilherme, a gente já conversou muito sobre esse tema, a gente tem alguma familiaridade nessa pesquisa. Eu queria fazer dois comentários específicos. Primeiro, tu trabalha com essas duas categorias de emoções corporificadas e emoções psíquicas. elas não são tão usuais hoje em dia. Hoje em dia se trabalha mais com uma distinção entre sentimentos e emoções. isso não é para dizer que há um demérito nisso, só para talvez que você esclarecesse melhor essa distinção entre uma emoção corporificada e uma emoção psíquica. E o segundo apontamento, na verdade, é uma sugestão se é que você já não conhece, porque eu acho que em algum momento tu vai ter que discutir na tua tese a diferença entre emoção e sentimento. tem um livro bem legal do Antônio Damasio que chama Em Busca de Espinoza que é um livro que não é muito conhecido mas ele tem no começo do livro na primeira parte tem uma discussão tem uma taxonomia do que é sentimento e do que é emoção sobre a perspectiva neurocientífica. Pelo que eu me lembro não é bem esse o teu recorte dessa discussão até onde eu me lembro mas talvez ter em mente como isso é visto contemporaneamente essa diferenciação entre sentimento e emoção seja talvez alguma de alguma valia para você. Sim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se bem que foram duas que eu acho que eu respondo desde que tiver tempo. Bom, a primeira pergunta emoções corporificadas na verdade é um termo aplicado não à ideia de que existem emoções corporais mas que são corporificadas no texto do diálogo. Como assim? Quando a gente estuda um diálogo filosófico nós temos que observar a própria forma de exposição de Platão como um dos elementos da sua filosofia. Platão não quer somente apresentar uma teoria uma teoria porque é difícil encontrar teorias conforme digamos um modelo que inicia com Aristóteles um conjunto bem concatenado de acerções enfim. Então emoções corporificadas seriam quando tu quando tu te utiliza de uma forma filosófica como um veículo apropriado para o que tu está querendo dizer então assim corporificariam no texto. emoções psíquicas é um termo que o Oliver Renaud usa eu acho até interessante porque uma vez que tu está defendendo uma postura onde seria híbrida tu não compreende as emoções como eventos isolados mas que estão em conexão com a razão com essas outras ideias não precisaria ser psíquico mas ele utiliza esse termo e eu mantive mas eu acho que é super super interessante tua questão a segunda questão eu coloco uma nota de rodapé que parece metade da folha no início da tese porque eu escolho usar o termo emoção e não sentimento ou paixão ou outro a palavra emoção ela representa melhor a ideia de que são eventos que não somente são passíveis mas que também movem são emoções em relação a sentimentos que seria na verdade na verdade o termo emoção e sentimento eles são muito parecidos quase que é uma escolha de tu usar um ou outro eu vou ler em busca de espinose eu conheço o erro de Descartes e gosto muito também talvez seja já que tu quer entender essa diferença a primeira parte da teoria dos sentimentos morais do Adam Smith também tem uma discussão bem legal do que é um sentimento moral eu cheguei a mandar um e-mail para o Denis por causa dessa minha inquietação eu falei professor mas por que que é melhor sentimento do que emoções que o Denis usa esse termo daí eu fui atrás estudei até onde eu vi o termo ele se tu tu pode usar né mas eu vou dar uma atenção nesse livro obrigado respondi muito bem mas acabou a sabatina por favor eu adoro falar mal de Platão Platão é ótimo certo então acho que é isso obrigado Guilherme pela apresentação